E aí galera, meu Deus do céu, muito bem-vindos a ver esse vídeo, voltando aqui no reino, velho, e o bicho vai pegar, hein, mano. Chegou uns 300 bichos aqui agora, velho. Eles são cheios. Ai, 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 sai, 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 sai. Bala! Meu Deus do céu, velho, aqueles bichos ali. Sai, 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 sai. É que ele não tem nem como eu me esconder, não, mano. Ai. Acabei de achar como eu me esconder. Cacete, velho. Morreu. Minha nossa senhora, velho. Chavinho, velho, chavinho. Sai. Sai. Que bicho é esse, velho? Ai, é a munição. Ai. Filha da mãe, velho. É a da munição, né? Ai. Droga. Esse não é um bicho chato. Morre, velho. Ai, ai, ai. Esse bicho da... Morre, explodindo. Olha a doze que eu queria, velho. Essa doze aqui é foda, velho. Sai fora, mano. Vai ter essa mono aqui, velho. Ô, a gente podia carregar mais de uma arma, né? Ai, cacete. Peraí, velho. Eu vou tacar essas bichas aqui, porque senão eu perco munição. Quero estragar isso aqui. E isso aqui tem pra todo lado, sabe? Essas granadinhas. Peraí, deve passar a andar, não. Que porra? Conheça mesmo. Você é louco, doido. Tem mais. Meu irmão. Uma coisa feia, hein, filho. 35.30. Aqui. Ih, rapaz, passou direto, ó. Droga. Foi. E agora? Nossa senhora, velho. Eu vou dar ela no pé, velho. Que isso que eu tenho que tretar com eles? Agora vamos voltar lá e cuidar do laser. Tem um elevador aqui. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Que isso aqui? Ativar? Ativar o quê? Sei lá. Tá, vamos lá, vamos lá. Munição aqui, velho. Munição de plasma. Ah, é aqui. Não sei se fosse outro canto. Deve ativar a bomba. Ai, cacete. Não para de chegar, bicho, não. Caracas. Minha nossa senhora, bro. Sai, velho. Sai, velho. Não acredito que abriu minha munição. Sai, velho. Eu vou matar o caramba. Ele vai morrer. Ah, mano. Droga. Miserado. Desgraçado. Tá, vamos lá. A desunha acabou a minha omnição, né, véi? Agora ferrou, acabou tudo, sai, sai, acabou a omnição, sai, dá um tempo aí chefão, na moral, na moralzinha mesmo, sai, tá a desgraça bicho Sai, minha nossa senhora, ai, ferrou, véi, fechou o bagulho ali, tem arma ali Ah, véi, eu tava tão perto, mano, droga Desgraçado Já tô sem munição, ó, véi Obrigado, não deixa sem munição nenhuma Ai, véi Ai, eu me matei, véi, droga Rapaz Ela não tem pra ir, aquele martelozão, véi Aquele bagulho ali, ele ficava meio longe dela Isso aqui Morre Você vai morrer Morreu, véi Até que enfim, véi Seu corno Olha o martelozão dele aqui Desgraçado, véi Até tinha mais arma aqui Tá aí agora Vamos seguir pra cá Ah, tem que fazer o terminal aqui, né É Caraca, véi Que chefão, meu irmão Você fez a sua parte, agora é a minha Olha só Algum problema? É claro que não É Ah, mas é lindo, velho Esse laser foi modificado recentemente pra escavar o anel Dá pra ver Dá pra olhar que eu dou isso aqui Com certeza não foi o best É Não morro de queda, né A fórmula é bastante sofisticada Quem fez a modificação Não só Dá pra ir pra ele não E aí Exatamente Exatamente Imagina Aí, galera, eu vou encerrar por aqui, véi E você Claro que não Ah, é claro, né Porque eu nem sabia o que tem lá em baixo Aí, 63mm de liga de titânio cobrindo nossa interface neural É Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal pra você dar um valeu, falou e fui E a gente se vê na próxima, hein, véi Fui Tchau